Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! E olha só onde eu estou, né? Minha gente, num paraíso dos tricôs! Mas vamos falar a verdade. Você que tava procurando aí já a coleção pra o verão, gente, tem muita, muita novidade aqui na Fashion Tricô, tá? É o fabricante, o maior fabricante aqui de moda tricô aqui de Santa Cruz, do Capivaribe. Então tem aquele preço incrível aí pra vocês, peças a partir de apenas R$ 7,99, tá? E eles enviam pra todo o Brasil a partir de, minha gente, olha, tem tanto que vocês podem comprar na 20 peças, como você pode comprar no alto atacado. O alto atacado é kits, então vem 12 peças, é super legal com aquele precinho a partir de R$ 7,99, tá? Olha só, opções de saída de banho, tem tanto ela em saia no tricô, como também calça, tá? Então tem muita variedade aqui pra vocês. É tudo novidade que chegou, viu, minha gente? Body por R$ 25,00 no tricô modal, não só tem esse, tem outras opções também. Tem crop de aqui, minha gente, a partir de R$ 7,99, tem vários preços de R$ 12,14, esse aqui é no tricô modal, tá, minha gente? Então vai variando os preços aqui pra vocês. Olha só a opção em calça, como está perfeita, de verdade, gente, perfeita. As calças e a saia no tricô é quanto? Qualquer uma das duas, R$ 25,00, né? R$ 20,00 é a calça e R$ 25,00 a saia. Minha gente, olha só a qualidade dessa saia no tricô, que perfeição. Lembrando que tem várias cores aí pra vocês, tá? Tem também assim, ó, saia no tricô modal por R$ 35,00. Super linda aí pra vocês. Olha essa blusa aqui, perfeição, gente. Tem mais opções aqui de bóris por apenas R$ 25,00 e toda semana chega novidade aqui na Fashion Tricô, viu? Minha gente, quando vocês pensam que não vai chegar mais coisa linda, chega coisa mais linda do que a outra ainda, tá? Mais perfeita ainda que a outra coleção. Tem vestidos aqui, minha gente, a partir de R$ 16,00. Esse no tricô modal, ele tem outro valor, tá? Mas esse aqui é quanto, amiga? Esse aqui é quanto? R$ 35,00, mas tem a partir de R$ 16,00 aqui na Fashion Tricô. Olha só esse aqui, que perfeição, gente. Valor de R$ 20,00, tá super lindo. R$ 20,00, R$ 25,00 esses valores aqui do tricô modal no lurex. Tá super fofo aqui pra vocês. Aí deixa eu mostrar mais opções desse look que tá incrível. Ela é uma saída de praia, né? Ela acha que você já dá, faz a amarração. Aqui é conjunto, no caso. Qual o valor? R$ 30,00. Gente, R$ 30,00. Como tá perfeita essa daqui. Seguida pra vocês tirarem um ótimo lucro. Sem contar que ele já vem com bojo, a parte de cima do topezinho, né? E ele tem amarração, gente. Que linda que tá essa daqui, ó. Vocês vão arrasar nas vendas. Tem mais opções também. Essas saias ficam no valor de R$ 17,00. Elas estão super fofas. É aquele tamanho midi, com detalhe de abertura aqui, ó. De fenda na lateral. Tem ela também em outras cores, tá? E estampada. Opções de cropped. Esses são de quanto? R$ 22,00. Que são no tricô modal, como eu tava falando pra vocês. Esse aqui já é um conjunto, né? Qual o valor? R$ 40,00. Como eu falei pra vocês, gente. São também no tricô modal, ó. Você vê que é um tricô mais encorpado, tá? De ótima qualidade. Ele tem essa aqui, a alça é mais larguinha. Veste divinamente bem, gente. Eu tenho um conjunto aqui da Fashion Tricô. E eles vestem maravilhosamente bem, tá? Tem esse também, que tá bem lindo. Agora, pra o verão. Já é um cropped mais curtinho. Com a saia mais curtinha também. Também no tricô modal. Fica quanto, amiga? R$ 45,00 o conjunto. Tem aqui mais opções. Vocês podem comprar só o cropped e só a saia, ó. Baixante variedade, viu, gente? Esse aqui são os de R$ 16,00. Esses são os de R$ 16,00, como eu falei pra vocês, gente. Tá vendo? Eu tenho vestido aqui a partir de R$ 16,00 apenas. Olha como fica linda essa saia também. Que são as... Essas são as de R$ 17,00, né? Gente, R$ 17,00 apenas essa saia. Olha como ela tá linda, né? É aquele... Aquela saia, aquele look que fica bem arrumado. E o melhor de tudo, bem baratinho. Porque R$ 17,00. Uma saia tamanho midi, né? Com esses detalhes. Tricô maravilhoso. Por apenas R$ 17,00. Vocês só vão encontrar aqui na Fashion Tricô. Tem opções também de cropped aqui pra vocês. Eu tenho esse conjuntinho, gente. Eu tenho ele no preto. E ele... Eu já postei aqui no canal, né? Esse look. Eu postei lá no Instagram também. Pra quem não me segue ainda no Instagram. Aproveita e me segue lá. Porque eu tô sempre postando novidades pra vocês. Até provadores. E olha como tá lindo, gente. Esse aqui tem um detalhe também de forro dentro. Então, ele não fica marcando nada. Nem mostrando nada, tá? Fica perfeito no corpo. Tem blusinhas no lurex aqui. Tem mais opções também de bores. Em outras cores aí pra vocês. E aqui tem bastante opções de cropped e blusas, tá? A gente ainda tem bastante opções nesse tecido do tricô lurex, né? Com brilho. Tem tanto blusinhas com manguinhas e alcinhas aí pra vocês também. E vários modelinhos lisos, gente. Olha que perfeição que tá a coleção aqui da Fashion Tricô. Como sempre, eles arrasam, não é verdade, gente? Então, olha. Falem com ele. Tudo isso aqui é variedade. Tem muito mais do que isso. Como eu falei pra vocês, eles são fabricantes. Então, ele tem preço aí pra oferecer pra vocês, tá? Gente, falem com ele nesse contato aqui, tá? Eu vou deixar o número pra vocês na descrição do vídeo. O link do WhatsApp, o link do Instagram pra vocês aproveitarem e seguirem eles lá também. Não esquece de dizer que veio através do canal o seu fornecedor aqui com o Iral, que isso ajuda bastante a trazer sempre as novidades aqui pra vocês. Por último, eu vou mostrar pra vocês aqui esse vestido também, que tá super lindo de um lado só. Tá lindo também pra verão, pra noite. Olha que perfeito. Ele tem esse detalhe também no lurex. super lindo. Tem ali outras cores também. Todas as roupas aqui, eles são tamanho único, tá, pessoal? Então, deve vestir mais ou menos um 36 até um 42, 44, dependendo da roupa, né? Tem umas que tem uma forma maior, outras um pouco menor. Mas são tamanho único, tá certo? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like se vocês gostou. Se inscrevam se vocês não forem inscritos, pra estar sempre acompanhando todas as novidades por aqui. E até a próxima, gente. Tchau, tchau, pessoal. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.